Oi gente, me chamo Jaqueline e sejam todos bem-vindos ao meu canal, tá? Faz um tempinho aí, né, que eu não posto vídeo aqui no canal sobre o Avaquim, né? Mas hoje eu resolvi, tá, gravar aqui pra vocês, né, porque a gente tem essa opção de evento, né? É o terceiro capítulo desse evento aqui, que é o evento que a gente faz com a LKWD Neo e a vovó Rose, tá? Acho muito legal esse evento, ainda não entrei lá, não sei se tem novas recompensas, acredito que sim, né, que tem novas recompensas lá. Já que esse é o terceiro capítulo, né, já fiz o primeiro e o segundo, agora vamos pra o terceiro capítulo desse evento. Então, gente, tô um pouco sumindo aqui do canal, né, tô trabalhando muito, tá? E também eu tô vendo aqui que tá chegando muitas novidades, assim, pra opção VIP, né? Como eu nunca comprei o pacote VIP, tá? Então, fico sem ter, assim, opções de vídeo pra fazer pra vocês, tá bom? Né, como agora esse dia mesmo teve essa novidade aqui, né, de criação, é tipo pra gente criar um jogo, sei lá. Não prestei muita atenção nisso aqui, tá, gente? Mas é alguma coisa, assim, de construir, né? Entrei aqui nesse jogo, não consegui, sei lá, concluir esse jogo aqui, tá, que é na casa aqui de uma outra criadora, né? Bom, isso aqui eu vou deixar pra depois, né, um dia aí que eu consegui comprar algum desses pacotes VIP, né, talvez eu faça um vídeo falando sobre isso ou outras coisas, né? Tem a opção dos corpos também, né, que a gente tem só na opção VIP, né? O Avaquim diz aí que vai ter pra todos, né, mas a gente não sabe quando, né? Como falei pra vocês, né, tô trabalhando, tá, gente? Trabalho em outras coisas também, não só aqui com esse canal, tá? Trabalho com outras coisas aqui na internet também. E tem também, assim, alguns problemas pessoal também, né, pra resolver. Tipo, no momento agora, né, eu tô com uma gatinha que tá doente, tá? Então, tô cuidando dela, né, então, fico, assim, um pouco sem tempo de gravar vídeo pra esse canal. E tem um outro canal também, tá? Já falei pra vocês, né, que eu tenho um outro canal. Vou até deixar aqui na descrição desse vídeo o link pra o meu outro canal, tá bom? Bom, já enrolei demais aqui no começo do vídeo, tá? Agora vamos entrar aqui nessa opção desse evento pra gente pegar aqui alguma recompensa, ver como é que funciona. Então, chega aqui, né, gente? A primeira coisa que a gente faz é tá indo direto, né, falar aqui com a LKWD, né? Deixa eu ver aqui em qual direção que ela está. Eu acho que ela tá ali, pronto. Então, vamos dar se aproximar da LKWD. Pra gente ver o que a gente tem que fazer aqui, né? Eu vou logo nela, tá? Depois eu vou lá na opção de recompensa, tá bom? Então, vamos primeiro ver aqui o que a LKWD fala, né? Ela tá bem aqui, ó. Pronto. Já que Pleia Vaquim, meu dia acaba de ficar um milhão de vezes melhor ao ver você. Eu tenho uma novidade emocionante. Saiu muito rápido aqui, gente, quando aparece uma mensagem, mas olha só. Ela diz aqui que a vovó quer que a gente pegue cinco feitiços, tá? Então, vou tá fazendo isso aqui, tá? Vamos procurar esses feitiços, né, que tá por aqui. Então, vamos lá. Vamos ir nessa opção pra cá. Vamos ver o que a gente vai tá encontrando. Olha só, já achei um aqui. Só a gente tocar em coletar. São cinco, tá? Então, deixa eu ver onde é que tem mais. Ó, ali tá a caixinha de recompensa, tá? Já, já eu vou mostrar aqui pra vocês. Até agora, só achei um, né? Vamos andar por aqui. Vamos descer aqui nessa parte. E assim a gente vai tentando encontrar tudo. Vamos lá. Vamos lá. E pronto, já peguei todos. Você encontrou os feitiços. Parece complicados. Vamos entregá-los à vovó Rose. Devo lançar o feitiço para nos levar até o lago Shadow Shendon. Eu não sei falar esse nome aqui. Né, aí eu vou na opção sim lance o feitiço. Então, gente, cheguei aqui, né? Vamos encontrar aqui. Vamos encontrar aqui a vovó, né? Deixa eu ver se tem aqui, tem. Aqui é a vovó Rose. Pronto, ela tá bem aqui. Tá? Vamos nos aproximar aqui dela. E aguardar aqui o que ela fala, tá? Olha se não são meus dois gerações favoritos e nem um pouco selo demais. Recebi sua carta sobre o desejo de abrir uma escola. Estamos felizes em ajudar. Encontramos os feitiços que você pediu. Você é muito gentil. Deixe-me estudá-los. Volte amanhã e contarei meu grande plano para você. Então, foi só isso, né? Que a LKWD aqui falou, né? A Rose. Vamos ver aqui a recompensa que tem, tá? Tem essa caixinha de recompensa também aqui. Acho que a recompensa daqui é diferente da outra, tá? A gente tem essa opção de comprar a Cidade Rosas, né? Para desbloquear aí as recompensas. Custa aí R$16,00. R$17,00, né, gente? Tem essa opção aqui. Coisa que eu não vou comprar, né? Vou entrar aqui na outra opção. Veja as recompensas. Tá? E aqui mostra as recompensas que a gente vai estar ganhando aqui. Né? Não fiz nenhuma pontuação aqui. Tô meio assim sem entender isso, tá? E aqui tem as recompensas, né? Que eu já recebi. Tem coisa aqui que eu não lembro de eu ter recebido, tá, gente? Tipo, esse livro aqui. Essa coisa... Esse negócio aqui do número 10. E essa pose do número 11. Não sei se eu tenho isso mesmo. Não lembro. Né? Aí eu vejo que aqui no 15, ó, tem uma asa, né? Parece ser muito bonita essa asa. Ok, né? Então eu vou voltar lá para o outro lugar do evento, né? Onde a gente estava antes, tá? Vou aqui na opção viajar. Deixa eu ver se eu acho aqui essa opção. Acho que é aqui, né? É. Vamos entrar aqui. Bom, cheguei aqui, né? Vamos próximo da LKWD novamente, né? Para ver o que ela vai estar falando aqui, né? Vamos procurar entender aqui como é que funciona esse evento, né? Eu peguei os feitiços, né? Mas chegando lá, não recebi nenhuma recompensa. Ainda posso mostrar para vocês a recompensa daqui, tá? Mas primeiro vamos aqui falar com a Nel. Vamos ver aqui o que ela vai falar agora. Obrigado por sua ajuda hoje. Te vejo amanhã, talvez. Então ela falou aqui praticamente a mesma coisa que a vovó, né? É, gente, esse evento ele vai voltar às 9 horas da noite, tá? Às 21 horas volta o evento, tá? Então a gente vai ter que deixar para voltar aqui lá para as 9 da noite, né? Para completar aqui o evento, né? Como a LKWD e a vovó falaram lá e agora a Nel também, né? Eu vou mostrar aqui as recompensas que tem aqui. Acredito que seja diferente, tá? Vamos aqui na caixinha de recompensa. Então aqui, ó, gente, falta para mim pegar duas recompensas, tá? Que é esse plano de fundo e essa pose ou ação do número 26 aqui, tá? Essas outras recompensas foram recompensas que eu já consegui, tá? Essas aqui, gente, eu me lembro de ter todas essas recompensas. Outro cenário eu não tenho muita lembrança não, tá? Então aqui falta a gente pegar, falta para mim, né? Pegar a recompensa do 24 e 26, né? Quem ainda não pegou essas outras vai estar, tipo assim, começando a fazer o evento do zero, né? Para conseguir pegar todas as recompensas aqui, tá bom? Ok? Então, eu vou ficar por aqui com esse vídeo, tá? Não foi concluído o evento, né? Eu vou ter que voltar aqui no próximo dia que vai ser ainda hoje, tá, gente? Às 9 horas da noite. Bom, esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado mesmo assim do vídeo, né? Espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho aqui sobre o evento. Não é nada difícil, tá? Só é a gente fazer aí o que as duas LKWD pede para a gente estar fazendo, tá? E a gente vai conseguindo desbloquear ali todas as recompensas. Então é isso. Eu peço para você estar deixando o like aí no vídeo. E se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal também, tá? Então, fico por aqui e espero vocês no próximo vídeo. E se inscreve no canal.